Ora vamos lá Zumbalhada Tudo a fugir Já que anda a zumbalhada toda Olha este desliz da puta É zombies É lag Merda do gravador Fijam 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 filhares da puta Fiz de puta Fiz de puta Run for your lives E que anda a confusão que aqui está dentro É hora de fugir Go go guys Da mente francês do caralho Que coboiada É zumbalhada É deão Puta-se Adeus Nem magueja boa A roda do moinho Como é que é possível Derripe Fucking ironic Ai olha De rir esta merda Bug Fucking bug Merda do gravador Ela está-me a criar lags Filha da puta Nem a 200 fps Estou Sorte do caralho Eu não acredito nisto Oh my god Filha da puta Filha da puta Filha da puta Zumbalhada Zumbalhada Estão perto Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha do caralho 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 Filha do caralho